Opa, tudo bem? Vamos lá. Uma tag HTML por vídeo, né? E a tag de hoje é a tag ABBR. ABBR é uma tag para fazer abreviação. Vamos lá, vou colocar código aqui para você ver. Primeiro detalhe importante, antigamente existia a tag acronym. Veja ali que o meu editor até deixou amarelinho e tal. Essa tag é deprecated. Por quê? Existia a abreviação e o acrônimo, eram usados para coisas diferentes e tal. Na prática, todo mundo usava ABBR e o W3C olhou e falou, ah, não tem vantagem mesmo, existia as duas. Então, a tag hoje é ABBR. Para o que você ia usar antes, você pode usar ABBR, tá? Então, ABBR serve para você fazer uma abreviação assim. Ok? Desse jeito. Então, isso aqui é uma abreviação. Ou para você fazer um acrônimo. Ah, sim. Doutor fulano, especialista em HTML, tá ali, tá? E você pode colocar aqui uma tag, um atributo title e vai indicar, e olha lá, com o Simple CSS, a gente ganhou aqui pontinhos ali embaixo, né? O navegador tem um estilo padrão para isso. Deixa eu desativar esse link aqui, e veja lá, temos os pontinhos ali também. Tá ali. Quando eu passo o mouse, ele me mostra uma tooltip, tá vendo? Me dizendo o que é. Vamos fazer a mesma coisa no HTML ali. title igual a hypertext markup language. Fica assim, né? e tá lá, ok, a minha abreviatura. Beleza? Escrevendo desse jeito, tá? Você tá indicando qual é a semântica do seu código ali. Você tá indicando o que, de fato, significa aquela abreviatura, de uma maneira que não funciona simplesmente visualmente, tá? Fica muito bom visualmente, você viu aí, mas vai funcionar bem também para o leitor de tela e etc, tá? Vai funcionar também quando você incluir definições no seu código. A gente vai chegar na tag de definição aí nos nossos vídeos, e aí a gente vai usar a BBR dentro da tag de definição. Você vai ver funcionando, beleza? Então, é isso aí. A BBR é uma abreviatura. Pode colocar no title o valor que seria a expansão dessa abreviatura. Fica útil tanto para o usuário ali navegando num navegador visual, quanto num leitor de telas, quanto para um search engine e etc. Código bem semântico. Valeu!